Amanhã o Inmetro fez uma operação especial para fiscalizar os postos de combustíveis do Estado. Mais de 600 bombas foram verificadas e algumas, Paulo Miller, não passaram no teste. Algumas não passaram no teste, viu Márcia? Esse é um trabalho que faz parte do plano de vigilância de mercado que está sendo realizado em todo o país. Por um prazo de 90 dias, o Inmetro aqui de Santa Catarina fez esse trabalho na semana passada, entre os dias 2 e 5 de maio. E vistoriou, bem como você falou, essas mais de 600 bombas. Foram exatamente 630 bombas. Desse número total de bombas que foram vistoriadas, 25 apresentaram algum tipo de problema. E que pode, inclusive, lesionar o consumidor ali, quem está comprando combustível para colocar no carro. E, às vezes, está colocando uma quantidade de combustível no tanque, que não é bem aquela que está sendo falada ali, pelo menos mostrada no visorzinho ali. A lei permite ali um erro, um percentual máximo de 0,5% de erro ali, o que daria num tanque de combustível de 50 litros em torno de 250 ml de combustível, que é o tolerável de erro, mas, de acordo com o Inmetro, em algumas situações, não nessa fiscalização específica, mas o Inmetro já encontrou variação de até 10%, ou seja, até 5 litros de combustível a menos num tanque de 50 litros. É muito combustível aí e que pode lesionar. Dessa vez, dessas 25 bombas que apresentaram problemas, as que foram fiscalizadas, o Inmetro encontrou o seguinte, erros de medição, vazamento, mangueiras em mau estado de conservação, bombas que não desligavam 60 segundos depois do término do abastecimento e até sistema de iluminação do dispositivo indicador queimada. Então, a partir dessas vistorias, o Inmetro faz um auto de notificação, auto de infração, para que os postos de combustíveis façam a verificação desses equipamentos e façam o conserto, a manutenção adequada para garantir que aquilo que está sendo mostrado na bomba é realmente o que o consumidor está comprando, é realmente o que está entrando no tanque de combustível ali do carro, da moto, do veículo, que está sendo abastecido, bem como para garantir a segurança dos funcionários que trabalham nos postos de saúde, com relação ali às mangueiras em condições de uso, que não tenham vazamentos, e também das pessoas que frequentam os postos de gasolina, ou seja, os clientes que estão ali. O Inmetro também fez, que é o Instituto de Metrologia aqui de Santa Catarina, fez uma verificação em postos que vendem GNV. Desses postos que vendem GNV, o Inmetro encontrou um com problemas aqui em Santa Catarina, durante essa fiscalização, que também ele estava com um percentual de erro acima aí do permitido, acima desse 0,5% permitido, que vale também para a questão do GNV, do que é colocado ali de metro cúbico de GNV no carro. Então essa fiscalização, ela continua aqui em Santa Catarina, como eu falei, ela foi feita entre os dias 2 de maio e 5 de maio, mas tem um plano nacional de vigilância de mercado que está valendo aí por 90 dias, começou lá no dia 11 de abril e ainda segue. Na próxima semana, o Inmetro vai fiscalizar o alvo do Inmetro, agora essa primeira parte foi posto de gasolina, as bombas, mas na próxima semana, as empresas que vendem blocos de cerâmica para construção civil, para garantir a qualidade também de material para construção civil, Marta e Lucas. É segurança para todos nós. Então, pode fazer isso. Então, vamos lá. Então, com...